Deixa o Forgar ser feliz, tá do jeito que eu quis Então vou nesse pique, chama as bandida pro rolé Pô gente sem mulher é balada, seu whisky Se você é B&R, a net é IR Os cachorros é funindo as odas Na rua dos bicos, eu te dou de jeito Porque é o grito e ele se incomoda Então vem, vem, vem que tá abastecido Chama os pássaros e vamos pra baixada Eu tô aqui só gozando, gastando o Forgar Nós tentando ir mais nada Fala pra mim se não tava assim Se precisa melhorar Quanto mais dinheiro tu tem Mais ousadia aspirante dá O que você me pede eu dou Uma legada te deixa contente Vou colocar auro nos dentes E a bandida tarada vem com a gente Tem que não é certo, mas eu vou clonar Não entro na tua conta e faço a rapa Tem carro, tem moto, apartamento Tua conta os vazio e tu não entendi nada Não é apologia, não tô te chamando Faço o que eu faço pra viver folgando Tem bruxo, o dia de rádio, a berkomb E as mercenária fica só furando Tem o que vier, nós tá aí pra isso Destaque no baile e o bolso do fado Mas se o dinheiro entrar na reserva Caralho, moleque Nós vai sacar do cartão clonado Já tô na fase, vem com nós Forgar, ser feliz e ostenta Dinheiro vai, dinheiro vem Fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nós Forgar, ser feliz e ostenta Se o dinheiro vai, dinheiro vem Fica tudo na terra, então vamos gastar Já tô na fase, vem com nós Forgar, ser feliz e ostenta E aí capela Fica tudo na terra, então vamos gastar 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 Fica tudo na terra, então vamos gastar